Mas não dá, aqui não dá É deslizar É deslizar É deslizar É deslizar É deslizar mais perto Ai gente Estou muito emocionada Estou muito emocionada Muito lindo A todos os filmes Amei todos os filmes Mas principalmente Ganhei o prêmio Das mãos do meu Grande amigo Porto Bastos E também ter feito esse filme Muito obrigada gente Pois é Parabéns Mas quem vai entregar o prêmio De melhor ator coadjuvante É a atriz Miss Misset Bruno Aplausos 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 Aplausos